Hélio Sanches afirmou que aceita a decisão do povo com tranquilidade, pois considera-se um democrata nato. Sanches admitiu que esperava passar à segunda volta das presidenciais, mas ficou na quinta posição. Hélio Sanches disse que vai continuar na vida política e transformar o movimento de apoio à sua candidatura numa fundação para a democracia e direitos humanos. Eleito, doutor José Maria Neves. Acompanhado dos seus mandatários e da esposa, as primeiras palavras de Hélio Sanches foram dirigidas ao José Maria Neves, vencedor das eleições presidenciais 2021. Quero felicitar o candidato eleito, o doutor José Maria Neves, esperando que ele venha a cumprir efetivamente aquilo que prometeu durante a campanha e sobretudo que venha a ser um presidente de todos os cabo-verdeanos. Eu sou um democrata nato, aceito o resultado do povo e, portanto, o povo é soberano. Eu cumpri a minha obrigação de servir o meu país. O povo acha que neste momento não é a minha vez e eu aceito com normalidade, com tranquilidade, esta decisão. Os dados provisórios colocam Hélio Sanches na quinta posição, mas considera que o seu maior adversário foi a abstenção. Os resultados ficaram muito aquém das nossas expectativas. Nós esperávamos ir à segunda volta. A abstenção é muito alta nessas eleições. Isso demonstra que há um claro desalento das pessoas em relação aos políticos. Além da abstenção, o que terá falhado? Acredita que a sua mensagem passou? A minha mensagem passou porque eu acho que sou o candidato que mais conquistou o coração dos cabo-verdeanos. Hélio Sanches agradeceu a todos que abraçaram a sua candidatura. E não vai desistir desta missão de servir o país? Não, eu continuarei na vida política ativa, até porque penso transformar o movimento de apoio à candidatura de Hélio Sanches numa fundação para a democracia e direitos humanos, porque eu penso que o cabo-verde precisa de aperfeiçoar o processo democrático. Muito obrigada. Foram assim as primeiras palavras do candidato Hélio Sanches, que promete não desistir de cabo-verde, porque, conforme diz, a sua missão é servir os cabo-verdeanos.